Oi, eu sou o Ananzin e seja bem-vindo ao compilado de vídeos do canal. O dia em que eu descobri que minha web namorada era um outro. Isso aconteceu quando eu jogava Club Pain. E cara, eu jogava esse jogo o dia inteiro. Até que um dia eu encontrei a pinguim mais bonita de todas. Foi o amor da primeira vista. A gente combinava de todos os dias a gente se encontrar na minha casa do jogo. Tava indo tudo ótimo, era literalmente o casal perfeito. Até que ela começou a agir estranho. Ela começou a me pedir roupinha no jogo e eu não entendia nada. Até que um dia ela falou pra mim baixar um aplicativo chamado Sky. E eu baixei esse aplicativo e finalmente eu poderia escutar a voz dela pela primeira vez. E quando eu liguei pra ela, aconteceu literalmente isso. Qual é, mano? Mano, eu entrei em choque, velho. Eu literalmente fui enganado por um cara, mano. O dia em que eu quase morri afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu estava com a minha família na praia. E eu sempre gostei de rio e mar. Só que tem um problema, eu não sei nadar. E eu estava brincando na beira da praia e meus pais falaram Não vai pro fundo, fica aqui só no raso. Só que como eu era uma criança idiota, eu fui pro fundo. E eu comecei a ir pro fundo e eu estava pensando Ah, aqui tá de boa, né? E eu tô no fundo assim. Até que eu comecei a ir um pouquinho mais, um pouquinho mais. E até que do nada o meu pé afundou na areia. Mano, eu fiquei desesperado. Meu pé afundou na areia e eu comecei a me afogar. E eu comecei a gritar debaixo da água. E cara, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida inteira, mano. E eu comecei a ficar fraco, minha vista começou a escurecer. E eu aceitei. E eu falei, é isso, acabou. Acabou. Eu cheguei até aqui e foi louco. Até que do nada eu escutei um barulho muito alto na água. E quando eu vi, o meu pai me puxou pelas pernas. Mano, meu pai me salvou. Se eu ficasse mais um pouquinho ali, eu ia ter morrido afogado, cara. Como que eu colava na escola? Já vou logo avisando pra você não fazer isso. Cara, imagina que a maioria de vocês saibam que eu não gostava muito de estudar. Eu era aqueles alunos que deixava pra estudar, faltando uns 5 minutos pra começar a prova. E vamos confessar, quem nunca colou na vida? Eu e meus amigos sempre colavam um dos outros. E a gente desenvolveu uma técnica infalível de colagem. A gente sentava um atrás do outro, um em ordem. Então quando o professor começava a entregar a prova e alguém não sabia a resposta, a pessoa dava um chute na cadeira do cara da frente. E isso só funcionava quando era uma questão de marque X. Cada chute era o número da questão. Um chute pra questão 1, cinco chutes pra questão 5. Desde o seu amiguinho da frente soubesse a resposta, ele dava um chute pra cada alternativa. Um chute pra alternativa 1 e quatro chutes pra alternativa 4. E isso funcionou por um bom tempo. Até os professores descobrirem e começarem a dar prova diferente. Crianças, estudem. O que você prefere? Ganha 1 milhão de reais hoje ou 1 centavo? Mas esse 1 centavo ao decorrer do mês ele vai dobrando de valor. Obviamente você escolheria 1 milhão de reais. Mas e se eu te contar que vale muito mais a pena escolher 1 centavo hoje? No primeiro dia você ganha 1 centavo. No segundo dia esse 1 centavo se transforma em 2 centavos. E assim vai indo até o dia 10. Onde você já tá com 5 reais e alguns centavos. Ainda parece pouco, né? Então vamos para o dia 11, o dia 12 e assim por mais alguns dias. Até chegar no dia 20, onde você já ganhou mais de 5.200 reais. Comparado a 1 milhão ainda é pouco, né? Então vamos para o dia 21, que esse 5 mil reais se transforma em 10 mil reais. Opa, começou a ficar alto. E vai passando mais alguns dias até chegar no dia 25. Aonde você já ganhou 160 mil reais. E no dia 26, 330 mil reais. No dia 27, 670 mil reais. E no dia 28, 1 milhão e 300 mil reais. No dia 29, 2 milhões e 600 mil reais. E no dia 30, 5 milhões e 368 mil reais. Mano, tudo isso com apenas 1 centavo no começo do mês. O dia em que eu caguei na escola. Cara, você tem uma regra universal. É que você não pode cagar na escola de jeito nenhum. Quem caga na escola é quase um psicopata, mano. Mas é amigos, infelizmente isso aconteceu comigo. Isso aconteceu quando eu tava mais ou menos no nono ano. E cara, eu tava de boa na sala sem fazer nada. E do nada deu aquela vontade de cagar. Cara, deixa eu contar um segredo meu aqui. Eu tenho muita dificuldade de cagar. Eu não sei explicar isso, mas tipo assim, eu fico dias sem cagar. E quando dá vontade de cagar, dá a vontade de cagar. Então eu tava de boa na sala. E do nada deu essa vontade, mano. E cara, eu não consegui segurar ela. Meu corpo inteiro começou a arrepiar. E eu falei, mano, eu vou ter que cagar na escola, cara. Eu vou ter que cometer esse crime. Então eu fui lá e pedi pro professor. E mano, nossa, foi uma das piores sensações do mundo. O professor deixou eu ir no banheiro. E eu fui no corredor andando, que nem um pinguim, mano. Porque, sabe como é, né? Cara, quando eu cheguei no banheiro, aquele banheiro podre de escola pública. Então, era exatamente isso. Só que eu não tinha escolha. Ou era isso, ou eu cagava nas calças. E pois é, eu tive que cagar na escola. O dia em que eu quebrei o braço do meu amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos. E todo mundo tem aquele amigo que quando vocês se encontram, sempre dá alguma coisa de errado. E esse era o meu amigo. No dia em que eu quebrei o meu dedo gravando um vídeo, quem que tava lá? Exatamente, ele. Ele era o meu vizinho. E um dia eu tava sem nada pra fazer e decidi chamar ele pra dar uns graus de bike. A gente ficou dando um rolê de bike perto da nossa casa, até que começou a escurecer. A gente veio voltando pelo caminho de casa, eu dei tchau pra ele. E quando eu virei as costas pra entrar em casa, veio um carro com tudo e atropelou ele. E sabe o melhor de tudo isso? Eu não vi nada disso. Ele literalmente foi atropelado perto de mim e eu não vi nada disso. Ele acabou quebrando um braço e veio uma ambulância buscar ele. E mano, eu não vi literalmente nada disso. E no outro dia eu recebo uma mensagem no meu Facebook dele falando que ele quebrou o braço. Mano, eu me senti muito culpado por tudo isso. Porque eu que chamei ele pra sair. Porque se eu não tivesse chamado ele pra sair, ele não teria quebrado o braço. Na verdade foi o cara que atropelou. O dia em que eu fui pego matando o aula. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 15 anos. E como vocês devem saber, eu odiava ir pra escola. Eu ia porque na verdade minha mãe me obrigava. E teve um dia que eu não queria ir pra escola, mano. De jeito nenhum. E naquele dia a aula tava muito chata, cara. Nossa, tava insuportável. E eu pensei, hum... E se eu pular o muro da escola? E foi exatamente isso que eu fiz. O plano era o seguinte. Na aula de educação física, eu ia pegar minhas coisas e ia pular o muro da escola. E chegar em casa e jogar Minecraft. Então chegou a grande hora e eu fui lá e pulei o muro e saí correndo. Cara, eu me senti a maior vida louca da história. E quando eu saí correndo, quem que estava lá na esquina? Exatamente. O diretor da escola. E mano, eu entrei em choque nessa hora. Eu saí correndo que nem louco pra minha casa e fiquei pensando, mano, deu ruim, deu ruim, deu muito ruim, velho. Mas eu tinha me esquecido que aquele dia era uma sexta-feira. Então provavelmente ele esqueceu porque na segunda-feira eu fui pra escola e não aconteceu nada. Crianças, não pulem o muro da escola. O dia em que eu acabei com um namoro. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. E eu era apaixonado por uma garota da minha escola. Só que eu era um banana. Eu não tinha coragem de falar com ela. E nessa época eu tinha o meu melhor amigo. E a gente estava conversando, sei lá, sobre Club Penguin. E do nada ele me perguntou de quem que eu gostava. E eu fui lá e falei que eu gostava daquela garota. E foi aí que eu cometi o meu maior erro. Beleza, passou alguns dias e do nada o meu amigo aparece namorando aquela garota. Mano, a garota que eu era apaixonado, cara. Eu fiquei sem acreditar quando eu vi isso. Mano, como o meu melhor amigo pode fazer isso? E foi aí que eu não quis deixar isso barato. Surgiu aquele sentimento de vingança em mim. E eu bolei o plano perfeito. Eu escrevi uma cartinha fingindo ser meu amigo e coloquei na bolsa dessa garota. E nessa cartinha dizia que meu amigo não gostava mais dela e que queria terminar com ela. Ok, talvez eu seja um monstro, mas eu só tinha 10 anos. E aí no outro dia a garota apareceu chorando na escola e meu amigo ficou sem entender nada. E mano, eu fiquei muito mal porque eu não sou de fazer essas coisas. E foi assim que eu destruí um namoro. O dia em que eu fui parar na delegacia. Essa história aconteceu quando eu era criança. E minha mãe sempre me ensinou se um dia eu roubasse alguma coisa, eu iria ser preso. Só que quando eu era criança eu nunca pensei que ela ia fazer isso. Então eu estava na escola e era o dia do brinquedo. Então eu levei meu carrinho Hot Wheels pra escola. E chegando lá eu vi o meu amigo com um carrinho muito bonito. Daí eu criança burra pensei. Ah, não vai acontecer nada se o carrinho dele sumir misteriosamente e aparecer dentro da minha bolsa. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz isso bem na hora de ir embora, então ele nem percebeu. Chegando em casa a primeira coisa que eu fiz foi logo brincar com o meu carrinho novo. E quando eu estava brincando a minha mãe apareceu e começou a me perguntar de quem que era aquele carrinho. Daí eu disse que o carrinho era meu, só que tem um grande problema. Eu não sei mentir. Ela percebeu na hora que eu estava mentindo, mano. Então ela me pegou e colocou dentro do carro e começou a me levar pra algum lugar. E ela não parava de me perguntar de quem que era aquele carrinho. E eu não aguentei e fui lá e confessei pra ela que eu tinha pegado do meu amigo. Daí ela ficou quieta e disse. Desce do carro. E quando eu olho pra fora, a gente tá na frente da delegacia, mano. O dia em que eu fingi ser criança num jogo. Isso aconteceu em 2018, quando eu jogava Minecraft. E eu queria trolar uns gados no Mine. Então eu criei um perfil no Facebook e eu apresento a vocês a Rosa Fernandes. O perfil que eu criei em 2018. Eu literalmente peguei essas fotos no Google, mano. E eu entrei no servidor de Mine e comecei a procurar uns gados. Até que eu encontrei o Nexis X. E eu comecei a conversar com ele pelo chat do Mine até que trocamos nossos Skype. E ele me chamou no Skype e a gente começou a conversar pelo chat de mensagem. Até que ele queria saber se eu realmente era uma menina. Então eu passei o meu Facebook fake pra ele. E falei que eu tinha acabado de criar o Facebook. E mano, ele acreditou. Qual a probabilidade do Brasil ganhar a Copa? Primeiramente vamos fazer uma pesquisa pra ver a probabilidade de alguns países de ganharem a Copa. Lembrando que o Brasil é um dos países favoritos de ganhar a Copa. A probabilidade do México é de 2%. E a da Croácia é de 3%. E o do Uruguai também é de 3%. E o da Alemanha é de 4%. Ainda bem, eu não quero tomar mais um 7 a 1 não, irmão. A probabilidade da Dinamarca é de 5%. Já a de Portugal é de 6%. Da Inglaterra é de 7%, mano. E da Holanda e da Espanha também é de 7%. Já da França é de 8%. E da Bélgica é de 9%. E mano, da Argentina é de 12%. E em primeiro lugar, o tão esperado Brasil. Que tem a probabilidade de ganhar a Copa de 15%, mano. Comente aí se você acha que o Brasil vai ganhar a Copa. O dia em que eu quase coloquei fogo na minha casa. Cara, eu tenho um grande problema de gostar de brincar com fogo. E eu não sei o porquê disso, mas quando eu era criança eu sempre gostava de ficar botando fogo nas coisas. E um dia eu tava sem nada pra fazer em casa e decidi pegar um palito de fósforo e colocar fogo numa folha sulfite. Beleza, eu fui na cozinha e fiz isso. Só que eu não imaginava que o fogo ia pegar tão rápido na folha. E na hora que eu acendi o fósforo no papel, subiu aquela bola de fogo gigantesca, mano. E eu assustei e taquei o papel pegando fogo no lixo, mano. E adivinha só, o lixo começou a pegar fogo. E mano, eu comecei a entrar em desespero, eu não sabia o que fazer. Eu peguei uma jarra de água e taquei no lixo. E por sorte, o fogo apagou. Mano, eu quase botei fogo na minha casa à toa, velho. O dia em que eu acabei com uma festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E era aniversário de criança, então tinha salgadinho, bolo, maquiagem de criança e camelache. E é exatamente esse o problema. Então quando a gente chegou na festa, eu fui fazer uma maquiagem de leão e depois pular na cama elástica. E mano, quando eu fui na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E mano, eu era muito pequeno. Daí beleza, tava só nós dois pulando na cama elástica. E ele começou a pular muito forte. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulo muito forte do meu lado. Mano, eu fui parar no espaço, velho. Quando eu fui cair, em vez de cair normal do jeito que eu pulei, eu caí de cabeça, mano. Só que eu não caí de cabeça na cama elástica. Eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. Eu não lembro de muita coisa, mas eu sei que começou a sangrar muito e todo mundo ficou desesperado. Eles me levaram correndo pro hospital achando que eu ia, sei lá, morrer. Mas eu não lembro de nada, velho. E a festa acabou por causa disso, mano. Exatamente. Eu acabei com uma festa porque eu caí de cabeça na cama elástica.